Eu acho que deve ter uns 25 Dimitri jogando. E aí, mano? E o Krolix, a cara contando. Você era melhor, hein, Sterling? Ah, tá gravando. Eu já fui mais animado. Já fui mais animado. E aí, mano? Ranqueada com os lex aí. Bora, filhão. Bora, cuzão. Vamos que vamos. Vem que vem, Sterling Online. Volantinho na mão. Não vou de plus não, se alguém quiser. Patrocínio. Nossa, foi de Jesus. Patrocínio e volantes. Patrocínio e logitex. Vamos lá, vamos ganhar, hein, mano. Vamos ganhar. O Krolix já tá puto, velho. Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Vamos fazer um bolão aí, galera. Quanto tempo o FIFO vai aguentar? O TRS ainda? Ah, por que não? Ele entra aqui de dois em dois meses, ele joga um pouquinho, a gente dá rage até a hora que ele sai. Aí ele quinta, ele... Deixa eu explicar pra você. Deixa eu explicar. Eu jogo FIFO. O tanto de rage, velho. O tanto de rage que eu... Epa, se você não fala... Eu sou FIFA Prey, velho. Sou FIFEIRO, sou FIFEIRO. Sou FIFEIRO, hein, não, velho? Eu sou FIFEIRO, mas o futebol se joga com FIFEIRO. Ô, louco. Muito bom, Estarinho. Foi profeta. Gostou desse slogan aí? Futebol se joga com PES? Hã? Ok. Falando nisso, eu recebi um e-mail da Konami pra colar lá no PES. Também. Vamos aí, Estarinho? Vamos aí? Por quê? Futebol faz o quê? Você joga com PES. Ih, tá cozinhando. Você joga com PES, filhão. Não é FIFinha, não. Jogo de... Adoro FIFA. Arcade. 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 Ô, Paty. Adoro FIFA. Os modos muito loucos nesses 17, hein, mano? Ô, eu vou virar youtuber de FIFA também. Eu também. Nossa. Nesse 17 aí, eu vou virar youtuber de FIFA também. Só no FUT. Só no FUT Ultimate. Olha isso, mano. Tem no bombeiro. Entrou um drone aí, afincão. Atirei nele, mas não destruiu. Opa, entrou aqui, mano. Derrubei o Thermite lá. Derrubei o Thermite lá. Não tô na esquerda aí, mano. Ah, me matou. A Edge me matou. Lado fundinho, Estarinho? Eu já tirei o Blitz. É, tá no buraco, opa, Chief. Aí. Estava no buraco. Por quê? Futebol? Thermite tá caído lá, gente. Aonde, ô, Dries? Na frente do armário ali, ô, de Thermite. Boa canta, ele morreu. Ué, não tá não. Não, ele não tá caindo não, velho. Ele morreu, ele morreu. Ah, entrou o I. Entrou aqui, Martela. Martela entrou aqui. Vai, Mati. Faz a slogan, senão você não vai conseguir, mano. Matei, matei, filhão. Tá nervoso aí. Eu revivi do J. Thermite. Você matou ele. Mati, cada kill tu tem que falar. Senão tu vai morrer sempre. O quê? Que kill se joga com os pés? Que kill se joga com os pés? Ai, que saudade do meu reiço. Tô com saudade de tu, meu desejo. Meu desejo. Sua boca de mel. Seu beijo de mel. Seu abraço gostoso. Do seu olhar carinhoso. De navegar no meu céu. Nos meus céus, acho que é isso. Nos meus céus não deve ser nada. Nos meus céus? Nos meus céus, 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 nos meus céus e morreu. Liberdade é correio. Isso, Pedro, volta, volta pra pagar micão só, Pedro. Porra. Alguém tira o peso da calma, gente? Pelo amor de Deus. Vamos triunfar. Aí, nossa luta é pra valer. Vou mostrar o meu valor. Meu valor. Pokémon Go. Pokémon Go. Será que vai ter Dragon Ball Go? Pegar a espera do dragão? Porra. É só soltar um dragão. Eles não reforçaram na área ali do... Aí, sabe o que eu queria que tivesse... Do lado do Go. Sabe? Aquela porra daquela cápsula que você joga no chão, sai um carro, sai uma moto. Mas tem. Aí é maneiro pra caralho. Aqui na minha casa a gente tem uma que é da Nestlé. Aí você coloca a cápsula e sai café, assim. Aí eu posso dirigir. Aí eu posso. Lá tem o local do container biológico. Desculpa. Humilde, Felipe. Vocês não sabem. Vocês têm noção do tamanho da caixa que chegou de café hoje pra mim? Vocês vão ficar como? Eu já falo, viado. Mas você comprou ou ganhou, Paty? Você comprou ou ganhou? Ah, eu ainda estou no nível de comprar. Nossa, sério, velho. Babá, tomou. Ué, o que aconteceu ali? Não entendi. Ah, estou no lugar errado. Ué. Ué. Pede aí que eu vou, cara. Está no lugar errado. Dá com o grey, dá com o grey, Drill. Dá com o grey, Drill. Tem um em cima, mano. É o que... Drill, cê daí, Drill. Cê daí, Drill. Eu peguei, mas... Está no bobeiro, mano. Tem um bombeiro, hein? E armário tem? Armário? Alguém consegue dronar de longe ali? Eu tenho um drone meu aqui em cima de você, Patife. Aqui reto não tem ninguém. Aqui reto. Se quiser ver o que eu estou falando... Não sei se vai dar certo o que eu quero fazer, mano. Tá, Felipe? Eu tenho potencial, Felipe. Escada, escada por aqui. Cuidado, Patife. Está aberta a porta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta com o Tiff. O Yeager morreu. Foi o Yeager que te matou, né? Peguei o outro atrás do escudo. Agora, Tiff. Ih, o Crawler que até saiu. Só estou marcando e não consigo matar. Ai, ai. Estou nas costas, mano. Estou entrando na frente do cara, mano. Pode pisar o mesmo, Patife. Muito lenda, né? Olha só. Desculpa, time. Tentei fazer bonito. Está na esquerdinha aí, Felipe. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Não é esquerda, Felipe. Eu acho que está no cantinho da esquerda aí, Felipe. Boa, garoto. Boa, garoto. Aí, Patife. Pistola o caralho. Aprende com a Felipe aí. Foi por isso que eu joguei de pistola. Para a Felipe brilhar. Meu Deus do céu. Vocês estão deixando na mão de quem não é para deixar. Aí, Felipe. Tomou esse colachão da mãe. Minha mãe chegou e falou. Você falou palavrão? Falei, não. Caralho. Esse caralho. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Pega o baralho ali, Drede, seu burro. Aí você fala que a gente está jogando um uno. Vai, 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 Felipe. Vai, Felipe. Por favor. Não, Patife. Por favor. Fala aqui, o Estéreo. Fala aqui, o Estéreo. Eu estou falando palavrão. Fala aqui, o Estéreo. Eu estou falando palavrão. Fala lá. Ela está. Não, Felipe. Então fala aí. Pega ali o baralho. Então fala. Pega o baralho. Fala alto. Pega o baralho. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Não, ela vai me gigar. Não vai, Felipe. Não vai me gigar um baralho, porra. Ela vai desconectar a internet. Fica no carro, na casa dela. Ah, cara, é foda não. Não, no quarto dela. Foda não, mas eu senti o drama. Sentiu o drama. Os preços de acobrança. Nego drama. Diego. Cadê o Rapa, velho? O Rapa? O Rapa do valeu a pena. Eu queria dizer que na partida parte de passada, depois que todo mundo entrou, a Pink falou que a gente ia perder e eu ainda estava aqui. A Pink foi mó babaca. Nossa, eu fiquei muito triste. Não, mano. Não foi pra você, Felipe. Desacreditou de mim. Não, tudo bem. Desacreditou não. Vamos pra cada lado. Vai, irmãozinhos. Olha pra esquerda, você olha pra direita. Vai. Tá. Eu posso ser o irmãozinho também? Vai, Drizzy. Eu tô preso, Drizzy. Eu tô preso, Drizzy. Eu tô preso, Drizzy. Os gordos no passado. Ah, eu vou ser outro irmão. Ó, veio um lançar e sai, sai, sai. Vai, vai, Drizzy. Aí, caralho. Aí, caralho. Eita, porra. Foi na esquerda, foi na esquerda. Não, é rank disso. Pode não ser separado. Ó, o Crowley que voltou, cara. Voltou, pô. Ele foi ligar. Coitado. Nossa, eu joguei demais. Fiquei emocionado esse afim. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Mas eu saí pirando, meu cara. Eu tô só esperando o Crowley que escreveu estupedeitinho. Na nossa partida, ele não escreveu ainda. É o Manny do cara, ele deve ser youtuber. Estupedeitinho. Ó, vamos, vamos. Ah, em cima, em cima, no quarto das crianças, onde tem o playground. É o Crowley lá. Tá, tá. Agora eu cuidar pro Chief nele. Aqui, ó, aqui, ó. Vai, 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 vai. Com viva. Boa. Eu tô lá. Ah, achei que era ele. Eu também. Ah, ele é rápido. O que é? O Peretto. O que é italiano? O que é? Desde que a gente entrou aqui, a gente não perdeu nenhuma. E o Crowley que perdeu todas. Não, desde que eu entrei, perdemos mais. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui dentro, entrou aqui, ó. É um Blackbeard. Vai, vamos na faquinha, vai na faquinha, na faquinha, sem tiro. Vai, 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 na faquinha, vai, vai. Ele tá molhando na porta, tá molhando na porta. Vamos parar ele, não põe caralho. Para, 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 para. Ah, era pra ser faquinha, porra. Eu tava fazendo manny. Vai, ele tá no canto, ele tá no canto, porra. Ah, os caras mó chatos, mano. Não, mas ele tava molhando na porta. Ele levava todo mundo com um pente só pra ti. Ih, meu jogo vai travar. Blackbeard não tem pente pra isso, não, querido. Meu jogo tá travado, mano. Ah, velho, não dá. Ah, estéreo, não cai, estéreo. Eu caí? Não sei, deve ter caído. Se travou aí, vai cair. Então. Vem pra cima, estéreo. Tia, a única coisa que eu fiz... Você tá usando o hack? Fala, tia. Não tô, não tô, não tô. É idiota, man. É idiota, estéreo. É idiota, man. Calma, calma. Tô tronando. Vai ser banido agora. Ah, eu vou. Vou entrar. Lá embaixo. Você é idiota, man. Nossa, consegui 50, porra. Não, 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 não. Caiu um lá, também. Alô, galera. Bate a mão e bate pé. E bate pé. Claro que vai marotar certeza. Acho que ele já errei. Cinco segundos. Quanto é quanto tempo? Vinte, seis, dois... Não, então. Você tem que entrar só pra terminar e você tá aqui. Esse dano vai ser banido. Ah, eu já entrei na sessão da partida, mas... Ah, entrou, entrou. Beleza. Não, a gente vai ganhar, provavelmente, mas... Poderam só se tá aqui, Sérinha. Vamos levar o ban. Ah, que droga, mano. Os caras nem fortificaram, mano. Eles podiam deixar entrar na rodada dos drones, né? Nossa, eu tô com uma mira muito ruim, velho. Puts. Normal. Esse que eu ia jogar. Tô, agora eu me lembrei aqui embaixo, velho. Ixi, acho que... Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada, que eu peguei esse cara de costa, errei todos os tiros nele, fui dar facada e não pegou. Acho que eu vou ter que voltar pra ganhar essa rodada. Hum, eu quero excluir esse round da minha vida, não é. É coisa ridícula. Matei e foi de bocão, pra te salvar, Gris. Mano, eu caia de costa, eu me errei todos os tiros, joguei igual a Finco agora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mano, eu tô com uma mira muito ruim, velho. Deixa que tá fora, deixa que tá fora, hein. O que foi? Deixa os dois, né? A gente tava na garagem, na garagem, na escada, na escada atrás. Pera aí, pera aí. Pera aí. Aí, aí. Ih, já tá comendo. Olha, olha esse look de boss, hein, cara. Eu tenho que ter dovinho agora. Ah, mano, eles ganharam, velho. Aliados venceram. É nóis. Ué, o que que tem? O que que tem que eu podia participar desse... Desse jogo. Oh, eu joguei demais. Mano, não sei quanto eu matei, mas acho que matei pra caramba. Ah, o meu jogo empugou horrores agora aqui, tá? Não sei lá. Ah, o meu jogo empugou horrores agora aqui, tá? Eu quero muito comprar essa máscara do Sledge, velho, caralho. Você é muito invejoso, né, Finco? Meu Deus, pode ficar... Você não pode ter nada. Embaçado, sim. Uou!